1, 2, 3, 4 É que pontos de pequenoidade Existem coisas que eu jamais imaginei Que iriam acontecer comigo Conclusões que as pessoas tiram Sobre algo que eu já tenha feito E essas coisas eu nunca pensei que sequer existiam Um dos meus erros foi Não ter me informado Eu deveria ter tomado muito mais cuidado Cuidado com o que eu digo Cuidado com o que eu sou Cuidado pra que a espontaneidade não vire algo errado Eu mereço Eu sou inocente E a culpa é toda minha Eu mereço Eu sou inocente E a culpa é toda minha Você fala por códigos Se comunica por sinais Eu não sou obrigado a detectá-los Você se irritou Eu sou inocente Eu sou inocente E a culpa é toda minha Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu mereço, eu sou inocente E a culpa é toda minha Eu mereço, eu sou inocente E a culpa é toda minha Eu mereço, eu sou inocente